O que é o Brasil? O que é o Brasil? Mas para ouvir essas palavras de Neymar foi preciso ter paciência. A reunião durou mais de cinco horas para discutir aquelas letrinhas miúdas do contrato de cinco anos com o Barcelona. Contrato que será assinado lá na Espanha. O que Neymar assinou foi um termo de acordo. Um documento que assegura que ele é do Barça e afasta qualquer outro clube do negócio. Logo que acabou de botar o nome no papel, Neymar correu para as redes sociais. E aqui se encerra essa passagem maravilhosa por um clube especial. Obrigado por tudo, pelos elogios, pelas cobranças, pelos gritos, enfim, por tudo. Vou guardar esses momentos por toda a minha vida. É tos. Nesse momento, por volta das quatro e meia da tarde de segunda-feira, ele já não era mais jogador do Santos. Ele está feliz. Ele está feliz. Está muito feliz. A torcida do Santos foi maravilhosa. As pessoas entenderam toda essa transferência. O Santos foi importante nisso. Eu acho que todo mundo se acertou. Foi uma parceria de sucesso entre Santos e Neymar. E hoje termina um ciclo, né? Mas um dia ele volta. Lá na Espanha, o Barcelona já prepara a festança para receber Neymar. Estão falando em 90 mil pessoas no Camp Nou. A data vai depender da seleção. Hoje, Neymar se apresenta junto com os colegas convocados por Felipão. Ainda não sei, não. A gente está conversando. Para combinar o dia, tem que falar com a CBF também. Vamos combinar o dia, senão fica sabendo. A apresentação do Barcelona, provavelmente, acho que é dia 27, 29, alguma coisa assim. Isso de julho. Agora o que o Neymar tem é a Copa das Confederações. Está tudo resolvido. O Neymar agora tem que se preocupar com a seleção brasileira. Neymar descartou a possibilidade de jogar contra o Grêmio no sábado para se despedir da torcida na Vila Belmiro. Não, acho que não. Acho que não. Não tenho chance não. Porque a gente tem jogo da seleção também no domingo. Então, a chance de jogar é muito difícil. Olha, ainda a ficha não caiu realmente, né? Eu preciso ter um outro choque. Mas eu fico triste que está deixando o Santos, que é um clube de coração. Faltam 18 dias, pouco mais de duas semanas, para o mundo todo voltar os olhos para Salvador e para as outras sedes da Copa das Confederações. Vão ser três partidas aqui. Uma delas é a mais esperada da primeira fase da competição Brasil-Itália. Antes da Copa das Confederações começar, tem amistoso de preparação no Maracanã. A repórter Fernanda Gentil tem as informações. Fernanda. Foram 23 jogadores convocados por Luiz Felipe Scolari para a Copa das Confederações e eles se apresentam hoje aqui no Rio de Janeiro, na zona sul da cidade, com algumas exceções. Atletas do Atlético Mineiro, do Fluminense e do Bayern de Munique não chegam hoje porque ainda têm compromissos com seus clubes. Felipe Luiz, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, foi o primeiro a chegar. Chegou bem cedo aqui, antes da gente, inclusive, já estar concentrado no hotel. E a programação é a seguinte, ó. Quarta e quinta eles realizam exames médicos, fazem aquelas atividades físicas, né, como de costume, e já treinam na Escola de Educação Física do Exército, na URCA. Sexta-feira treino no Engenhão. Sábado já realizam o treino no Maracanã, local do jogo de domingo, contra a Inglaterra. Vai ser o penúltimo jogo da seleção do Brasil antes da Copa das Confederações. A seleção estreia na competição dia 15 de junho, contra o Japão, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Fernanda Gentil, para o Globo Esporte. Obrigado, Fernanda. O Vitória viaja daqui a pouco para Pernambuco. O embarque é às quatro e meia da tarde. Local, estádio dos aflitos. Dia, amanhã, horário, nove da noite. Segundo compromisso no Brasileirão 2013. O Vitória busca vencer o Náutico. Primeira vitória, seria a primeira vitória no campeonato. Será que vai ter mudança no time? É verdade que o Vitória está contratando um reforço. O repórter Pedro Canizio esteve no Barradão agora pela manhã e tem as respostas para a gente. Pedro? Rapaziada que assiste a Globo Esporte, beleza, gente? No último treino antes da viagem para o Recife, o Vitória viaja às quatro e meia da tarde, o técnico Caio Júnior teve problemas. Isso mesmo, no plural. O volante Cássio está muito gripado, está uma gripe daquelas e o jogador foi vetado pelo Departamento Médico. O Edson Magal será o titular. E uma notícia, um imprevisto de última hora, dou de cabeça para o técnico Caio Júnior, porque o Mansur sentiu a coxa e também está descartado para a partida. Danilo Tarraxa será o titular. Os demais jogadores serão os mesmos que empataram diante do Internacional. Notícias do Departamento Médico ainda. Os volantes Michel e Luiz Alberto estavam machucados. Eles agora entraram na fase de recondicionamento físico. Participaram de um trabalho aqui na Academia do Clube. E só devem estar à disposição do Caio Júnior no dia 9 de junho, quando Vitória encara o Atlético Paranaense. O goleiro Deola foi operado ontem, uma lesão no punho, no osso chamado escafoide. O Deola vai passar três meses longe dos gramados. E segundo o Departamento Médico do Vitória, essa é uma lesão muito rara no futebol e tem uma recuperação muito lenta. Vamos ouvir o que os médicos do Vitória falaram sobre a cirurgia do Deola. O procedimento foi dentro do esperado. Agora ele teve uma fratura no osso escafoide, que é um osso bem particular no punho. O osso mais complicado do punho, pelo grau de importância dele na movimentação do punho e pela cicatrização dele, que é um pouco específica. Então, a gente espera que o jogador, dentro do prazo de recuperação, a gente acredita que 12 semanas. Por causa dessa contusão do Deola, que vai passar três meses afastado, existe uma especulação muito forte aqui no Barradão com relação à contratação de mais um goleiro. E o nome que está sendo especulado é do Ricardo Berna, ele que é reserva do Diego Cavalieri lá no Fluminense. Conversei com o Raimundo Queiroz, diretor de futebol aqui do Vitória, e ele falou assim, não tem nada definido, não tem nenhuma negociação, mas existem indícios de que o Ricardo Berna pode chegar aqui na Toca do Leão. O Marcelo Nicasso, o atacante Marcelo Nicasso, artilheiro do Vitória na temporada, com nove gols, a diretoria já informou ao jogador que ele não está nos planos para a sequência da temporada. Então, o Marcelo Nicasso está de malas prontas, fala-se muito no Paysandu ou no Fortaleza, que devem ser os próximos destinos do jogador, mas ele mesmo falou aqui pra gente informalmente que não tem nenhum clube que está negociando com ele. Então, essas são as notícias do Vitória. Pedro Canísio, para o Globo Esporte. Obrigado, Pedro. Olha, a cirurgia do goleiro de Ola, olha aí, foi no osso escafoide. Na computação gráfica do Globo Esporte, você vê direitinho, é este ossinho aí que fica entre o punho e a mão. Segundo os médicos, você viu na reportagem, a fratura no escafoide é uma das mais difíceis e o tratamento é demorado. O osso operado só se consolida totalmente depois de, no mínimo, dois meses. Vamos torcer aí para que tudo corra bem com o capitão de Ola e que ele se recupere o mais rápido possível. O Brasileirão começou neste fim de semana e hoje você vai curtir outra reestreia. A volta do quadro que fez o maior sucesso no ano passado. É o GE10, a seleção dos lances mais marcantes e mais curiosos da rodada. Se liga aí. Número 10, para o sarrafo da rodada. A entrada do Ralf no Marcelo Matos foi feia, né? É, mas o volante do Corinthians nem amarelo levou. Nove e o lateral bizarro do Jossa, do Náutico, contra o Grêmio. A defesa do Bruno do Criciúma na chegada do Fernandão do Bahia, levou o oitavo lugar. Em sétimo, a velocidade e habilidade do garoto Fred, 20 anos do Internacional. Pila e ótimo toque para o gol do Forlã. A sexta posição vai para o outro gol do Inter contra o Vitória. Lançamento de antes do meio campo do D'Alessandro para o Fred, que dominou e guardou. Daqui a pouco você vai conferir a segunda parte do GE10. Qual será o número um da nossa lista, hein? O Flamengo resolveu usar numeração fixa na camisa dos jogadores. Sabe quem vai usar a 10? Usar a camisa que foi de Zico? Gabriel, nosso baiano. É, ele está com moral e o time está sem casa. Sem estádio para jogar, o jeito é viajar. Cada dia, um destino diferente. Santos e Flamengo. Primeira rodada do Brasileirão. Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mando de Campo, do Santos. Mando de Campo é jogar o lado da torcida. Belo mando de campo esse. A maioria dos torcedores era rubro-negro. A maioria mesmo. Fizeram um jogo fora de casa, viraram um jogo dentro de casa. O clube vai continuar testando a popularidade fora do Rio de Janeiro. Com o engenhão interditado e o Maracanã reservado para a Copa das Confederações, o Flamengo vai viajar em busca de melhores oportunidades. O time ainda vai passar por mais quatro cidades. Três delas em Santa Catarina. E jogo do Flamengo no Rio de Janeiro, só no segundo semestre. A partida de amanhã contra a Ponte Preta vai ser disputada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Onde o clube tem público. Dezenove mil pessoas foram apoiar a equipe contra o Campinense pela Copa do Brasil. Daqui a quatro rodadas, o Brasileirão vai ser interrompido para a disputa da Copa das Confederações, retornando somente no dia 6 de julho. Depois de voltar de Juiz de Fora, o Flamengo vai a Joinville enfrentar o Atlético Paranaense. O time volta ao Rio, treina e retorna a Santa Catarina, dessa vez como mandante, para jogar em Florianópolis contra o Náutico. Aí contou a logística, a proximidade. Porque na rodada seguinte, o adversário é o Criciúma em Criciúma. E ficou tudo ali por Santa Catarina mesmo. É complicado para lugares bonitos às vezes e não pode sair para visitar, para conhecer melhor os pontos turísticos. Por um outro lado, a atração turística é o que não vai faltar para os torcedores rubro-negros que moram fora do Rio. E no próximo bloco, notícias do Bahia. Vai ter mudança na equipe para o jogo de amanhã. Dois atletas podem estrear. Você vai ver também quem são os jogadores que estão na mira da diretoria. Reforços à vista. A falha e a contusão do goleiro. O jogador que foi recordista de chutes a gol na rodada do fim de semana. As novidades para o jogo de amanhã. Notícias do Bahia para você. E logo depois da reportagem, você vai ver dois jogadores que estão na mira do clube. Uma saída errada. Um gol e uma contusão no lado esquerdo do quadril que pode tirar o goleiro dos próximos dois jogos. Marcelo Lomba até tinha começado bem a partida. Três grandes defesas em três chutes perigosos do Criciúma. Olha o rebote, o chute, uma bomba do Bruno Guilherme, Marcelo Lomba mandou para fora. Mas o vacilo da defesa. Já no finzinho do primeiro tempo, custou caro ao goleiro Tricolor. Foi no lance do gol do primeiro tempo, no final, quando ele saiu para tentar tirar a bola. Ele teve um trauma direto, um choque. Tanto é que no intervalo, passou o intervalo inteiro fazendo tratamento com gelo, foi medicado. Mas ainda estava com, como a gente chama, sangue quente. Não sentiu tanto. Mas no segundo tempo, ele disse que estava incomodando. E nesse lance, exatamente do segundo gol, ele disse que fez um movimento brusco, piorou a dor. E estava sem condições de retornar aos campos para poder não prejudicar mais a equipe. Falou que estava doendo muito, que preferia sair para iniciar o tratamento. E poder se recuperar e voltar assim que possível a assumir os treinamentos normalmente. A gente viu ali que o Marcelo Lomba sentiu no lance do gol, está recebendo atendimento. Hoje o goleiro vai passar por exames para saber a gravidade da contusão. Mas dificilmente estará em campo amanhã contra o Coritiba. Depois de dois jogos afastados, por causa de críticas da torcida, não era a volta que o Marcelo Lomba imaginava. O goleiro divide opiniões entre os tricolores. Tem umas falhasinhas, mas é um bom goleiro ele. Eu acredito que ele vai se recuperar e vai fazer uma boa campanha esse ano ainda. Ele já devia ter se contundido desde o primeiro jogo contra o Vitória e ter saído e nunca mais ter voltado. Ter pedido licença e nunca mais ter voltado. Essa é a minha opinião em relação à Lomba. Sem Lomba, Omar vai ser o titular lá atrás. Na frente, Marquinhos Gabriel é uma das apostas. O jogador foi o que mais finalizou na primeira rodada da Série A. Foram quatro chutes no gol e um deles só parou na trave. Já Dionis, que entrou bem no segundo tempo e marcou o único gol do time, deve ficar com uma vaga entre os titulares. Mas a torcida espera ainda pela estreia de alguns jogadores que já estão regularizados. É o caso do lateral esquerdo Raul, eleito o melhor do campeonato baiano defendendo o Vitória da Conquista. E de Lucas Fonseca, destaque do campeonato paulista pelo Mogi Mirim. Além das estreias de Raul e Lucas Fonseca, os torcedores cobram reforços. O time é muito limitado e precisa urgentemente. Se for ficar esperando, felizmente, a gente vai para a segunda divisão. Tem que ser reforço já. O diretor de futebol do Bahia, Anderson Barros, está em busca desses reforços e admitiu que está tentando contratar dois jogadores que entraram na lista de dispensados do São Paulo. Um deles é bem conhecido da torcida tricolor, o atacante Wollison, de 24 anos, em 2007, jogando pelo ABC. Ele fez gols importantes em cima do Bahia na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Wollison também jogou no Atlético Paranaense e teve uma ótima passagem pelo Cruzeiro, fazendo muitos gols e gols bem bonitos como esse aí contra o Corinthians. No time mineiro, ele também marcou contra o Bahia em 2011. Outro jogador que está na mira do tricolor é o volante Fabrício. Ele tem 30 anos, começou a carreira no Corinthians, jogou no Japão, no Cruzeiro e no São Paulo, onde teve poucas oportunidades e muitas contusões. Você está vendo aí um gol de Fabrício pelo Cruzeiro no clássico contra o Galo. No próximo bloco, vamos conferir os cinco momentos mais marcantes da primeira rodada do Brasileirão. Segunda parte do G10 pra você. E na semana em que as atenções do mundo estão voltadas para o Maracanã, vamos relembrar grandes histórias do maior estádio do país. Pra começar a música que virou o hino do estádio. E o garçom viu eu emocionado, falou que ele ficou passando mal. Falei, não, essa música que eles estão cantando aí na televisão é minha. Domingo tem Brasil e Inglaterra e muita gente estava com saudade de uma música. Uma canção que virou símbolo do estádio, o hino da torcida. Essa é uma história que envolve talento, sorte e amigos. Muitos amigos. Eu sou um predestinado, eu não sou Romário não, mas o papai do seu olhou, mas aquele é o cara. A história do Maracanã e de seu hino. Eu nunca joguei, nunca joguei uma partida de futebol no Maracanã. E faço parte da história do Maracanã. Tudo começou em 79, quando um amigo vascaíno encomendou uma música a Neguinho da Vejalti. Na época, o cantor ainda desconhecido. Peguei um ônibus na Praça Mauá para ir até Nova Iguaçu, onde eu morava. Da Praça Mauá, no ônibus eu fiz a música para o cara. Domingo, eu vou na Maracanã. Vou torcer para o Vasco, que sou fã. Apesar de ser flamenguista. Aí, uma hora, eu estou vendo o samba. Domingo, eu conheço isso. Ih, é a minha música. Digo, ó, vou tirar o Vasco, eu vou botar o time que sou fã, meu. Eu vou pegar aí todas as torcidas, vou tirar esse Vasco aí da parada. Mas Neguinho precisava de um grande lançamento. Foi aí que apareceu um amigo para ajudá-lo. Na verdade, o amigo de um amigo. Quando eu contava no Bola Preta, no Renascença, tinha um cara lá. Que ele trabalhava aqui no Maracanã. Meu Deus do céu, eu sou grato a esse cara pelo resto da minha vida e nunca mais vi esse rapaz. Ele disse que ele tinha um cabelo aqui e usava um rabo de cavalo. Trabalhava aqui no Maracanã no sistema de som. Eu dei o compacto do cara. Aí eu falei para ele, pô, Bicho, se você me prometer, na hora que, antes do jogo, você tocar essa música, eu te prometo distribuir 200 mil letras da música. O tal sujeito que trabalhava no sistema de som do Maracanã, aceitou o pedido. Pode fazer, rodar a letra que eu vou tocar. Agora, meu irmão, vou fazer eu gastar o dinheiro aí, porque já não tem. É, pode, pode que eu vou tocar. Não era um dia qualquer. Era um domingo de Maracanã abarrotado. Final do Campeonato Brasileiro de 80, Flamengo e Atlético do Rio. Neguinho reuniu alguns amigos e anunciou o clube. Imprimir milhares de panfletos com a letra da música, que seriam levados ao estádio em cinco combis e distribuídos aos torcedores. Botei uma em cada entrada. A Alessi Brandão até me ajudou nessa época. E aí nós fomos e chegamos lá. Foi uma coisa assim, bem natural. Não teve nenhum esquema, não. A gente saiu distribuindo os panfletos. Dez minutos antes do jogo, todo mundo com papel. O cara da rádio falou assim, poxa, tem um papel aqui, que papel é esse? É um samba aqui do Neguinho da Beija-Flor. Aí ninguém conhece esse samba. Quando o cara terminou de falar, o cara soltou a música. O cara largou-lhe a mão umas duas ou três vezes. O cara largou a música. Na terceira ou na segunda vez que ele tocou de novo, o povo começou a cantar. Ele viu o estouro da música de longe, pela televisão, num restaurante em Macapá. Eu me emocionei e o garçom viu eu emocionado e falou, poxa, está passando mal? Ele falou, não, essa música que eles estão cantando aí na televisão é minha. Aí eu vi quando o garçom comentou com uma camarida que estava passando. Era mentiroso. Está chorando, dizendo que a música que está cantando ali é dele. Ali percebeu que sua vida tinha mudado. Domingo eu vou ao Maracanã, que na verdade chama-se O Campeão, é até hoje a composição mais famosa de Neguinho. Trilha sonora obrigatória de todas as torcidas do Rio de Janeiro. Há mais de 30 anos, o hino do Maracanã. E tudo começou assim, com uma ideia na cabeça e muitos amigos para transformá-la num sucesso. Na vida a gente tem que ter, são três fatores. Ser profissional, sorte e ter amigos. Entendeu? É o meu caso. Eles são vocês quem vão dizer. Brasil! Os momentos mais marcantes da primeira rodada do Brasileirão. Segunda parte do GE10. Em quinto, mais um gol desse jogo. O primeiro do Brasileirão. Um gol, Brasileirão. Assim mesmo, um sotaque argentino. Do escudeiro, para o Max Biancucci. Quatro e o gol da rodada. Lins mandou para o João Vitor pegar de primeira. Cruzado. O terceiro do Criciúma contra o Bahia. As três primeiras posições vão para o jogo de despedida dele. Neymar. A partida entre Santos e Flamengo no Novo, Mané Garrincha teve a maior renda da história do futebol brasileiro. Quase 7 milhões de reais. 63 mil e 500 pagantes. E o Neymar só não deixou o Santos com derrota porque o Rafael fez essa defesa incrível no Júlio do Rafinha. E na primeira posição, a lágrima do adeus. Neymar não aguentou e se emocionou ao ouvir o hino nacional na sua última partida pelo Santos, antes de ir para o Barcelona. Gente, valeu, boa tarde, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.